Já já lembra desse slogan? Nunca se fez tanto por Mato Grosso. Exatamente, só que na gestão anterior. Hoje, esse slogan, nunca se fez tanto por Mato Grosso, é o que a polícia já já está fazendo. E hoje nós estamos aqui, na Polícia Judiciária Civil, pra ouvir aí uma informação detalhada sobre um esquema criminoso que ocorreu aqui em Mato Grosso, com desvio de dinheiro, com corrupção, e é levado o nome de BBPEG, exatamente, onde era um aplicativo do Banco do Brasil, onde fornecia valores de forma ilícita para associações, pessoas com má intenções. Quer saber um pouco agora o que aconteceu? Vem comigo! A delegada da Polícia Judiciária Civil, Cleibe Aparecida de Paula, apontou falta de fiscalização e ousadia dos envolvidos para os progressivos desvios de verbas públicas no período de 2010 a 2012. As suspeitas se iniciaram em 2012, com a Operação Vespeiro, e foram detalhadas pela Operação BBPAG, ambas deflagradas pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários da Capital. Aproximadamente 100 milhões da conta única do Estado foram repassados, sem nenhum controle diretamente para as empresas associadas ao poder público, sem vínculo algum e até para pessoas físicas. O montante foi pulverizado por meio de saques, emissão de cheques e transferências eletrônicas para contas correntes. Conforme explicou a delegada, os suspeitos iniciaram os desvios com pequenas quantias, mas ao perceberem a fragilidade do sistema, aumentaram os repasses indevidos. O secretário controlador do Estado, Ciro Rodolfo Gonçalves, disse durante a coletiva que 20 ações foram tomadas pela atual gestão para barrar a falta de segurança nas transações financeiras. Ao papel da Controladoria Geral do Estado, como órgão de controle, hoje a coletiva explica para vocês atividades da Polícia Judiciária Civil, que são esses inquéritos, mas nós, enquanto órgão de controle, nosso objetivo maior era melhorar, dar mais segurança a essa atividade do Estado, essas operações financeiras que o Estado acaba tendo que fazer no âmbito da conta única. Essas medidas, elas vêm sendo tomadas, essencialmente nós trabalhamos hoje com 20 providências em andamento, que tornam essa operação mais segura, mais íntegra, através de conciliações eletrônicas, através de certificação digital dessas operações, afastando todo o elemento humano, afastando da melhor maneira possível o elemento humano nessa operação. Que realmente, esse fator humano que existia nessa operação, o script que era seguido, é que facilitou esses desvios ao longo dos anos. Eles utilizaram tanto pessoas jurídicas que tinham algum vínculo, alguma consignação com o Estado, como também pessoas jurídicas sem nenhum vínculo, sem nenhuma contraprestação. De modo que aquelas empresas que efetivamente tinham algum valor a receber do Estado, eles manipulavam os dados de modo que era repassado o valor real e à medida que o dado ia ser manipulado, eles repassavam o valor a maior. Então, como exemplo que o auditor deu ali, no valor hipotético aí de 10 mil, eles passavam 10 mil, que era o valor real, e na verdade eles manipulavam para 100 mil esse valor. Já aquelas que não tinham nenhuma contraprestação, o valor era passado na integralidade mesmo, sem que houvesse nenhuma fiscalização para essa contraprestação de serviço. Doutor, o senhor já vem aí prestando um brilhante trabalho aqui no Estado de Mato Grosso, agora as pessoas que estão aí pensando em fazer coisa de errada, principalmente aí o cunho político. Acho que é bom abrir o olho, né? A Polícia Judiciária Civil, como todos os demais órgãos do Estado, adotou também com uma política de governo, além da política de Estado, o combate à corrupção. Então, nesse ano, nós estamos focando, fortalecendo, desde o laboratório de lavagem de dinheiro da Polícia Civil, funcionando a todo vapor, para que as pessoas que cometeram esses ilícitos ou que eventualmente venham a cometer, que sejam aí levadas às barras da justiça e venham a pagar por isso, para acabar aquele ambiente de impunidade que nós estamos tendo no nosso Estado. Qual a mensagem que o senhor deixaria agora para aquele ali que está pensando em tentar facilitar aí com o erário público? Basta ver os últimos resultados, das últimas operações, juntamente com o Ministério Público, o Judiciário, todos os demais, a controladoria, o Estado tem dado a resposta necessária, inclusive os grandes figurões atrás das grandes.